Salve, salve minha tropa! Beleza, rapaziada? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, é um vídeo pequeno. E espero que vocês gostem. Se vocês gostaram desse vídeo, vai deixando seu likezão, se inscrevendo no canal. O Cleiton Rastro tá vindo ali na velocidade da porra! Vixi! Molecada é rápida! Pera, porra! Ai, passa por rio que me dá um tapa na sua orelha. Ai, pega a racha, pega a racha. Pega a racha. Vai, 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 vai. Chama! 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 É isso aí, rapaziada. Rapaziada, é um vídeo pequeno. E se vocês querem parte 2 desse vídeo, deixa aqui no comentário. Deixa o like, compartilha que a gente vai trazer o vídeo completo, completo pra vocês aqui no canal. Beleza? Vai ser só um pedacinho do que a gente tá trazendo aqui pra vocês. Essa pegadinha nova aí no canal. Espero que vocês curtam bastante. Então, compartilhem se vocês gostaram da primeira parte. Pra gente poder fazer a segunda parte aqui e trazer completo no canal. Beleza? Tamo junto e então bora pro vídeo. Rapaziada, nós vamos pegar e vamos pregar ali na casa dos roncos ali. E vamos ver como é que vai ser a situação. E olha, vamos ver como é que a gente vai deixar aqui. E vamos ver. E vamos ver. E vamos ver. E vamos ver. O que é isso? Outra casa Estou de casa Um milhão de anos depois Boa tarde Estou vendo a plaquinha aqui Achei que a senhora estava vendendo Está tendo a plaquinha aqui Vendo a rapadura caseira Deixe-me colocar ali Não vou mentir nada Não vou mentir nada Não vou mentir nada Não vou mentir nada Você vai ficar ali Olha aí Eu falei não Deixe-me colocar ali Mas ainda vai gostar Você vai colocar ali Então vai a senhora Rapadura caseira Então valeu aí Então valeu Se nós vísse mais cedo um pouco Da sua perna Não vale Pronto Então valeu Rapaziada e esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa partezinha pequena E se esse vídeo chegar a 100 likes Eu vou trazer o vídeo completo Então deixa seu like aí Para ver o vídeo completo É só compartilhar aí Como eu falei para vocês Deixa nos comentários aí E vai ter alguns links na descrição Acompanha com os links Dos canais parceiros aí Beleza Que está nos ajudando sempre E tamo junto rapaziada E no vídeo completo Eu mando um salve para geral Se você quer salve Então deixa seu comentário Embaixo aí De onde você está comentando Que eu vou mandar um salve No vídeo completo aqui para vocês Rapaziada O canal parceiro de pegadinhas O canal do Lucas Neves Está aí na descrição Não esqueça de ir lá Clicar no link E acompanhar ele Beleza Tamo junto E no próximo vídeo Eu mando o salve completo Para vocês aí No vídeo completo Dessa primeira parte Que vai ter a segunda parte Lógico com certeza E é isso aí Siga a gente no Instagram Também o link está na descrição E vamos que vamos Que a próxima parte Vai ser o vídeo completo Valeu Tchau Tchau Tchau